Olá, Aline Canuto! Neste momento eu me encontro no Centro Oftalmológico Osório Cardoso. Aqui ao meu lado esquerdo encontra-se a doutora Tereza Ferro, oftalmologista, que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores do programa um tema bastante, como é que eu posso dizer, delicado e de total importância pública, que é sobre o retinoblastoma. Ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre. Muito bom dia, doutora Tereza Ferro, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes do programa Embalo Total. Um abraço, Aline. É um prazer, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de a gente estar sempre aqui conversando a respeito dessas doenças oculares. E como você falou, o retinoblastoma é um tipo de câncer. É um câncer que atinge criança. E o diagnóstico precoce é muito importante. Hoje é lei. Todas as crianças, elas precisam fazer o teste do olhinho. Elas fazem esse teste já na maternidade. Infelizmente, muitas vezes, essas crianças não conseguem fazer esse teste. Às vezes eu recebo criança aqui dizendo que o aparelho na maternidade estava quebrado. E acaba não fazendo esse teste. Mas é lei. Todo mundo tem o direito de fazer já o teste do olhinho na maternidade. Então, a gente vem aqui orientar os pais a respeito do retinoblastoma. Nós estamos fazendo uma campanha nacional, essa campanha, no sábado, dia 21 de setembro, em vários shoppings do Brasil. E em Maceió, será no Maceió Shopping, dia 21, de 9 às 22 horas. Haverá um stand lá, onde vamos encontrar pediatras, oncologistas, oftalmologistas, que vão esclarecer a população a respeito do retinoblastoma. Que é um câncer que dá lá atrás, no fundo do olho, na retina das crianças. E precisa ser diagnosticado cedo, para que seja realizado o tratamento urgentemente. Certo? Então, se alguém tiver em Maceió, convido a população. Se tiver alguma foto, ou quiser levar a criança mesmo, pode levar. Não vai ser um atendimento, vai ser orientação. Então, levando a foto, levando as crianças, já vai ter gente lá para olhar e orientar. É importante que o diagnóstico seja feito precocemente. Então, o médico oftalmologista, ele é apto para fazer esse diagnóstico. O médico pediatra, já na maternidade, ele é capaz de fazer o teste do olhinho também, na maternidade. E como eu sempre venho falando, esse alerta à população. Um dia desse, eu estava vendo aqui, tem uma moça aí que se diz médica que ela não é, fazendo o teste do olhinho sem dilatação da pupila. Fazendo, é como se isso fosse uma vantagem. Na verdade, o teste do olhinho, você não precisa realmente dilatar a pupila. Mas se você desconfia de algo, precisa que a pupila seja dilatada. Às vezes, as mães chegam tão pequenininhas, vai dilatar a pupila. Precisa que o médico oftalmologista avalie isso. Então, tem que dilatar a pupila para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Então, o médico oftalmologista é que faz isso. É importante, então, salientar essa campanha do diagnóstico, de identificar que essa doença é um câncer. E, doutora Tereza, é um câncer que ele se dá em crianças, somente em crianças? É raro em adulto. Eu já vi um colega, um professor, numa aula, falando uma vez que ele teve um paciente em adulto. Mas é mais um câncer de criança, sim. E, assim, como todo câncer, ele pode ter metástase e ir para as outras partes do corpo. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, para que fique só ali no olho, seja tratado e não vá para nenhuma outra parte do corpo. Então, assim, uma coisa que a gente chama a atenção é que, às vezes, fica a manchinha branca. É um câncer raro. Não quero deixar todo mundo preocupado, que, às vezes, chega gente aqui com foto, mostrando, me mandam no WhatsApp. É um câncer raro. Mas, às vezes, você vê o reflexo. Então, a criança começa a desviar o olhar, como se fosse um estrabismo. Então, tudo isso precisa da avaliação. E os pais, eles têm essa percepção. A gente está fazendo essa campanha já há dois anos. Em São Paulo, vai ter o Tiago Leifer e a esposa dele, que vem fazendo essa campanha, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Alagoana de Oftalmologia e de Pediatria. E a gente estava aqui conversando, falando justamente isso, né? De como ele percebeu que a filha dele desviou o olhar para ele. Ele passou algum tempo longe de casa, quando ele voltou, que foi abraçar a menina, percebeu que o olhinho dela estava desviando. E aí, imediatamente, levaram ao oftalmologista, onde foi feito todo o diagnóstico. Ok. Então, fica essa alerta para os pais, para observar. E se tratado com bastante antecedência, é um tipo de câncer que tem cura, doutora? Isso, tem cura. Mas precisa avaliar qual é o estágio que se encontra e o tratamento que precisa ser feito. Hoje em dia, aqui a gente geralmente está encaminhando para Recife ou São Paulo para fazer o tratamento. Mas, graças a Deus, são poucas crianças. Mas, como foi importante, na campanha passada a gente já conseguiu fazer alguns diagnósticos e essas crianças foram encaminhadas. Doutora Tereza Ferro, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Diretamente do Centro Oftalmológico Osório Cardoso, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliã Neves.